Sumo, K-drama de 2022 com 16 episódios, baseado num webtoon do mesmo nome, estrelado por Kim Hesu, Huan, Lee Song-hung e O-joon. O drama está disponível na Netflix. O drama aborda temas profundos e sensíveis, como depressão e tirar a própria vida, e tenta trazer uma mensagem de esperança e recuperação. Além disso, é conhecido por seu visual estilizado e performances cativantes dos atores principais. Sumo apresenta uma variedade de personagens com características distintas. Aqui estão alguns dos personagens principais e suas características. A história segue Cho Jong-won, interpretado por Huan. É um jovem em busca de emprego que após um acidente, entra em coma e se encontra em um estado intermediário entre a vida e a morte. Ele é recrutado pela equipe de gerenciamento de crises do submundo, cuja missão é impedir que as pessoas tirem suas próprias vidas. Ele é empático, corajoso e tem um forte senso de justiça. Sua ingenuidade e determinação frequentemente o colocam em situações desafiadoras, mas ele sempre tenta ajudar as pessoas com dificuldades. Koryeon, interpretado por Kim Hesu, é a líder de equipe de gerenciamento de crises. Ela é uma ceifadora experiente, forte e determinada. Apesar de sua aparência fria e distante, ela carrega um profundo senso de compaixão e empatia. Sua história pessoal é trágica e isso influencia sua dedicação em salvar aqueles que estão à beira da morte. Park Jong-jil, interpretado por Lee Sung-kyo, é um ceifador de elite que lidera a equipe de ceifadores. Ele é sério, rígido e segue estritamente as regras. Embora especialmente pareça implacável, ele tem uma história complexa e um lado mais suave que se revela ao longo da história. Koryeon Gu, interpretado por Yeon-jian, outro membro da equipe de gerenciamento de crises. Porém, ele é calmo, inteligente e tem uma abordagem mais analítica para resolver problemas. Ele frequentemente atua como mediador entre Gurion e Chojuwon, oferecendo conselhos práticos e apoio emocional. Esses personagens com suas personalidades e histórias únicas contribuem para a profundidade emocional e narrativa do drama, abordando temas sensíveis como uma mistura de fantasia, drama e esperança. Aqui alguns pontos a considerar. Pontos positivos. O drama aborda temas sérios como depressão e recuperação, oferecendo uma mensagem de esperança e empatia. Os personagens principais têm histórias de fundo rica e bem desenvolvidas, com crescimento emocional ao longo da série. As performances de Kim Hesun, Huon, Lee Song-hyeon e Yeo-jian são elogiadas por trazerem profundidade e autenticidade aos seus papéis. A série tem uma produção visual estilizada e bem feita, com efeitos especiais que completam a narrativa de fantasia. Agora alguns pontos a considerar. O drama lida com temas muito pesados e emocionais, o que pode ser difícil para alguns espectadores. Alguns espectadores também podem achar o ritmo um pouco mais lento em certos pontos, especialmente se preferirem tramas mais rápidas e cheias de ação. A mistura de fantasia e temas muito reais podem não agradar a todos, dependendo de sua preferência de gênero. Agora as avaliações. O drama recebeu críticas mistas a positivas, com muitos elogiando a forma como aborda temas sensíveis e a qualidade das atuações. Mas também algumas críticas ao ritmo e a execução de certos elementos da história. Conclusão. Se você gosta de dramas com uma mistura de fantasia e realidade e está interessado em histórias que abordam questões emocionais e sociais profundas, Sumo pode ser uma boa escolha para você. No entanto, se prefere tramas mais leves ou rápidas, pode ser que precise de mais paciência para apreciar completamente o drama. Deixe aqui nos comentários, se você assistiu o drama, qual o ponto que você achou mais interessante. Então, anjão, até a próxima.